O que é o 4x4? Porque de porcaria, nós estamos cheios nas orelhonas aqui e vamos limpar as orelhas hoje com ele, a entrada de Paranáia. Temos outro músico que é o Serginho Ribeiro, que é um dos pioneiros da música, pelo menos da minha época. Do rock, né? Do rock. E é um dos vereadores mais votados nessa última eleição também. Essa nova geração de político, né? Verdade, e falando do Serginho, né? Essa foi a primeira banda de rock que eu vi ao vivo na minha vida. Sim, eles destacaram-se no nível nacional ali com o Serginho Ribeiro. Foi ou não foi? Outro nene forte, forte desse povo, viu? E quem está acompanhando o Serginho hoje é o Baza também. Hoje nós vamos ter o Draw My Life do Joel Anísio. A gente vai conhecer a história do Joel Anísio no Draw My Life. Daqui a pouquinho. Está começando o 4x4. Sejam bem-vindos. Roda a abertura. Música Deixa eu agradecer. O espaço que nós estamos aqui hoje é o espaço Gourmet do Caes. Quer dizer, o espaço está aqui. Faltou o Gourmet que você não trouxe a picanha alemão. Olha, ou vocês falaram que era café com música e não picanha com música. Então, nós vamos fazer o seguinte. Da próxima vez, vamos nos orientar e vamos fazer a picanha com música. Está certo? Fechou, né? Então, está bom. Caes Coworking, só para a gente falar, é um espaço onde as pessoas se reúnem, locam o espaço, montam o seu escritório com toda a estrutura, internet, telefone, cafezinho, sala de espera, salas de reuniões, você tem que conhecer. Passa para a gente o endereço, você está com o endereço aí na ficha técnica, Joé. O endereço e telefone do Caes Coworking para você conhecer. É uma maravilha. Venha, você é nosso convite. Enquanto ele fica procurando o endereço, já que nós estamos ali, viu? Esse é o canal Medicina e Saúde. Então, vamos deixar uma lembreta aí, viu? Porque eu tenho certeza, você é um pouco maior do que ele. Mas vocês dois juntos, vocês não aguentam uma picadura de um mosquito desse tamanho. Verdade. Então, vamos estar mudando nos quintal, olha, para vocês e para nós, viu? Vamos caprichar, vamos tirar o lixo dali, porque senão esse bicho dessa picadura mais liçoada pode pegar você também. Então, vamos lá. Capricha ali, ó, limpeza. E ainda mais, viu? Eu quero te falar o seguinte, viu, Nelly? O lixo, o lixo cheira muitas bocarias aí no povo, viu? Inclusive, a febre tifoide. Tifoide. Essa febre... E ela tifoide mesmo, se tu não cuidar, viu? Ela tifoide. Então, ó, atenção. É, então... É complicado. Cuidado, viu, Nelly? Viu, Kubi? Vamos cuidar ali, viu? Peneu, essas coisas. Chapéu... Você já foi bem chamada febre de tifoide? Não, eu não fui, não, você. E nem quero, né? Porque em casa, a minha chacrinha vive limpa, limpa. Limpa, olha, limpa. Muito bom. Vamos lá. Chique, vai lá, então. No início do CAIS Co-Working, Rua Paraná, 5906, e o telefone 3037-5647. Então, venha conhecer o CAIS Co-Working, tá? É muito bacana mesmo, tá? E com a gente também, quem faz os nossos cabelos e barbas é o eduardo.com, né? São duas lojas, são dois salões em Cascavel, mais o Espaço VIP, a loja de distribuição com produtos maravilhosos. Eduardo.com. Deixa eu mandar um abraço lá pro Eduardo, pro Leandro, o irmão dele também, pro Rubens, o cara que capricha na minha barba aqui também. Rubens, um abraço pra você e toda a equipe lá também, né? Sim, olha, ali o pessoal é caprichoso mesmo. Sem dúvida. Conhece, mas conhece mesmo. Tanto que minha barba, tu viu como tá bonita? Ó, ó, ó a barba do Alemão, cara. Caprichoso. Tá bonito, tá bonito. Vamos pra frente, então? Vamos lá, eu quero começar conversando. Temos dois entrevistados hoje aqui, que é o Serginho Ribeiro, vereador, músico e também o Andrade Paraná. Com os nossos convidados aqui, Andrade Paraná, quer dizer que você canta também. Eu, 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 não, deixa eu te contar o passar. Porque o Andrade Paraná, eu conheço ele de rádio e tal, publicidade. E quando eu tava em Curitiba, Andrade, eu tocava muito só música lá nas rádios, mas tocava muito Andrade Paraná. Olha que legal. Sério. E aí é o seguinte, aí nessa minha vinda agora pra Cascavel, eu acabei descobrindo, eu reencontrei o Andrade e acabei descobrindo que ele é o Andrade Paraná. Não é o cara que canta e eu não sabia que você cantava, rapaz. Seja bem-vindo aqui no 4x4. Muito obrigado aos amigos do 4x4, a você de casa. Olha, fico honrado, legionjeado por você tocar minha música na capital e só pra coroar. Quero que saiba que se eu soubesse que era você, ia tocar do mesmo jeito. Fico agradecido. Nós somos um estado riquíssimo, lindo, maravilhoso, o estado do Paraná. E eu acho o estado do Paraná um pouco carente nessa questão cultural. Por isso que eu defendo essa bandeira da música folclórica paranaense. É, por isso que eu defendo essa música. Porque eu vejo no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, tem o Almir, que faz de uma forma maravilhosa, na qual eu me inspiro. São Paulo, Renato Teixeira, Rolando Boldrin, Minas Gerais. Enfim, em cada canto tem o seu representante. Eu me registrei como Andrade Paraná justamente para poder levantar essa bandeira e, com orgulho, representar o meu estado na música folclórica, retratando as belezas e as riquezas que nós temos aqui no Paraná, que são inúmeras. Então, orgulhosamente, eu sou um pé vermelho. E essa questão de você descobrir de ser músico... Realmente, eu tenho 37 anos de comunicação. Você começou pequenininho. Eu era moleque, eu era piar, era molequinho. Eu tinha 12 anos de idade quando entrei como office boy de uma rádio. E a minha vida inteira eu trabalhei com comunicação. A minha vida inteira eu fui do meio da comunicação. Então, a minha profissão realmente é a comunicação. Só que, claro, eu sempre tive nas minhas vezes a música e... Você está encarando mais profissionalmente a música? Hoje eu estou levando mais... Há quanto tempo você descobriu dizendo Agora eu quero fazer profissionalmente a música? Por incrível que pareça, nunca é tarde, mas já fui adulto. Eu já estava com meus 25, 26 anos de idade quando eu comecei a me encaminhar para o lado profissional. Quer dizer, porque eu levei a sério a mesma coisa. Até então, eu só brincava, como a grande maioria dos adolescentes faz, né? Leva por hobby, por brincadeira. Depois que eu descobri... Que eu fui descobrir realmente que eu era um compositor, eu já... Isso foi agora, recém, faz 10, 12 anos que eu comecei a compor. E não parei mais. Cada dia eu tenho uma inspiração diferente. A porta do armário e você passou para o mundo. Agora tem que falar que nem o Zagal. Agora vocês têm que me engolir. Ainda bem que é coisa boa, né? Vamos engolir coisa boa. Já já a gente continua conversando. Andrade, eu estou também aqui com o Serginho Ribeiro. O vereador, um dos vereadores mais votados na última eleição. Serginho, quanta água por baixo dessa ponte, hein? Bastante, hein? Prazer nome. Obrigado, todo carinho especial meu de estar com vocês aqui no 4x4. Reencontrando vários amigos, né? Você, Joel Alemão, Maurício Basa comigo na área. Grande Andrade de Paraná, um grande talento de Cascavel. Você falou, realmente hoje até é engraçado falar vereador de Cascavel, né? Pra mim a situação é a mesma. A minha vida continua a mesma, mas a responsabilidade é muito grande, é claro. Defender a população de Cascavel, que eu acredito na cultura, na educação, na área de esportes. E principalmente uma fiscalização firme, né? Então a gente fala assim, pô Serginho, legal. Foi uma trilha, foi uma batalha que começou em 2012 junto com os nossos amigos, junto com pessoas que acreditaram em nosso trabalho e acreditam em nosso trabalho. Em 2014 eu nem acreditava, lançaram uma candidatura a deputado. E hoje eleito o quarto vereador mais bem votado de Cascavel. E o interessante é essa renovação, né? Isso faz com que a gente acredite cada vez mais que a população está acordando. Essa facilidade da tecnologia, da comunicação, está fazendo com que o povo acorde um pouco mais. A judicialização da política também está ajudando muito com o Lava Jato e outras coisas. Políticos sendo presos. Esses políticos da velha guarda estão perdidos, eles não sabem mais o que fazem. E políticos novos com outras mentalidades. Serginho, eu costumo dizer, até nos bastidores eu estava conversando com o Joé. Não precisa você colocar, inventar pelo novo. Basta você ser diferente do que nós temos no cenário político brasileiro. Não tenho dúvida, você já disse tudo que é muito importante. A população almeja novidades, pessoas comprometidas com o ser humano, com respeito e dignidade. E agora que faça-se a justiça. Quem deve que realmente tenha seu prejuízo político, moral e social. E que a população também... Uma coisa que é importante, não é só votar. Acompanhar seu vereador, acompanhar seu prefeito, acompanhar não só quem você votou. E você disse muito bem também que hoje a mídia social é muito atuante, é muito rápida. As pessoas têm que participar. Tem que estar ativamente sendo politizadas e acompanhar cada votação. Hoje o político malandro, ele tem que ser esperto para não ser malandro. É ou não é? A gente vai fazer o certo. Exatamente. Alemão, chega mais. Pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu tenho uma chacrinha bem lá no alto, bem lá em cima. E eu preciso de água encanada, porque olha, está difícil a coisa lá. E aí me falaram que não podia por causa de uma tal de lei de gravidade. Tu que é vereador agora, tem jeito de mudar essa lei ou não? Eu acho que todas as leis têm que ser olhadas com o maior carinho. Dá uma verificada. A gravidade foi boa. Tem jeito, Andrade? Já pensou? Não, ele joga na fogueira mesmo. Ele jogou uma árvore. Não, não. E pior que o Serginho veio sério para responder. Daí que ele se tocou que era a lei de gravidade. Vamos verificar isso para nós. Vamos verificar isso para nós. Então, tá bom. Esse é o vereador também. Ele tem essas necessidades do povo, né? Totalmente. Vá no gabinete. Vamos conversar, vamos verificar o projeto e o que é possível ser feito. Então, tá bom. Olha aí. Olha aí. Eu já tinha falado há anos, viu Andrade? Parabéns, viu? Realmente é para limpar o dorelhão desse povo. Porque depois a porcaria está cheia. Nossa, tá demais. E agora? Não dá mais para ouvir rádio, sabe? É... Melhor nem falar. Parabéns por sua eleição. E já já a gente continua conversando. Estamos aqui. Tá bom? E você vai cantar hoje também. Vamos fazer um show. Aliás, eu quero agradecer o Baza que veio te acompanhar aqui. Sim. Grande parceiro. Obrigado, viu Baza. Depois você vai bater um papo aqui também. É... Paraná. Andrade Paraná. Estou com saudade do Pantanal. Vamos matar essa saudade? Eu só queria registrar antes. Ah, oi, pois não. Foi o grande prazer de reencontrar essa terra. Esse monstro sagrado da música cascavelense. O cara que eu já venho acompanhando, desde quando eu vim para Cascavel, eu venho acompanhando o trabalho do Serginho. Incansavelmente, ele leva a cultura para Cascavel. E é um grande exemplo para nós seguirmos. Todos os artistas cascavelenses que estão aí assistindo a gente, olha, está aqui. Um grande fera. Uma pessoa que sempre fez a diferença na área cultural. Então, eu tenho que ir mais aqui. Aplausos. Muito bom. Muito bom mesmo. A gente sabe que o carinho é recíproco. Eu falo que o Cascavel é um besta de gente talentosa. talentosa, com carinho e respeito às pessoas. Humildade também. Cara, o que eu vou falar desses amigos que nós temos? Melhor coisa do mundo. Tá certo então. Vamos matar a saudade? Vamos. Vamos. Vou deixar as muralhas de pedra. Vou deixar o sinal dos faróis. Vamos. 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 A Terceira Visão, Perícia e Vistoria é credenciada junto aos órgãos reguladores. Trabalha para seguradoras, bancos e poder judiciário Terceira Visão, pioneira em perícias veiculares em Cascavel A Terceira Visão está no mercado há 26 anos e conta com 390 lojas atualmente Valorize o que é seu, tenha outra visão sobre o seu veículo Terceira Visão, telefone 45-3306-0475 Quantas vezes você já ouviu dizer que você é o que você come? Uma vida saudável pede uma alimentação saudável e natural O Restaurante Vegetariano Fonte de Vida tem a receita certa para você substituir remédios por alimentos E tudo preparado com muito sabor e carinho pelos mestres e um em esperança Um novo mundo pede uma nova comida Restaurante Vegetariano Fonte de Vida, onde a saúde tem sabor Rua Presidente Kennedy, 623 Centro Cascavel Informações e reservas, 3035-6628 Deu ruim? Seu animalzinho anda meio jururu? Pois é, sempre aparece um probleminha ou outro que tira um sono dele e o seu também Então, é nessa hora que você precisa contar com a Animale Clínica Veterinária Consultas, vacinas, cirurgias, banho e tosa, pet shop, exames laboratoriais, ortopedia e traumatologia Animale Clínica Veterinária Rua Vitória, 213 Parque São Paulo Telefone, 3306-5758 Plantão 998-16-7032 Alemão, chega mais, o que a gente tem na sequência? Já, já a gente continua conversando com os dois aqui O que nós temos no programa agora? Alemão, você continua, além da Rádio T, do 4x4, vender propaganda, publicidade Você mexe com mais alguma coisa ou não? Mexo, mas um monte de coisa ali, viu Inclusive com o boi Boi? Sim Tá, mas o que você faz? Tem fazenda? Tem uns bravos no meio ali, viu Ah, se mexe sai correndo E eu sou bom de perna, viu Mas pensa num homem bom de perna, sou eu Sim, já, olha, nós temos agora o Traum My Life do Joel Inclusive o horário é o mais esperado pelos fofoqueiros, né Verdade, isso, vai ser só pra você, viu, Nelly Nasci muito tempo atrás, quase nem lembro quando Brincadeira, não faz tanto tempo assim Nasci em Cascavel, mais precisamente no dia 14 de março Alguns dias antes da revolução de 1964 Sou o segundo de quatro filhos Como meu irmão mais velho viveu poucas horas Cresci como se eu fosse o mais velho Mas não sou Sempre fui muito rápido Se bobeassem, eu saía correndo e ninguém me alcançava Minhas duas irmãs me acompanhavam na bagunça Entrei no jardim de infância com minha irmã Na primeira semana de aula, a professora contou uma história Do chapeuzinho vermelho Em seguida, tínhamos que fazer um desenho Eu desenhei algo que por mim interpretado Era um cavalo para o chapeuzinho vermelho fugir Resultado, fui para o prézinho Em meados de 1970, fomos morar em Curitiba Primeiro próximo à Igreja do Portão Onde o que marcou a minha memória foi a Copa de 70 Depois, fomos morar no Boqueirão Próximo à Vila Aue Lá, brincavamos de bets, empinava pipa Andava de bicicleta e jogava bola num campinho em frente de casa Em 1974, retornamos para Cascavel Fui estudar no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora Onde me formei em 1981 Nessa época, eu fiz parte da fundação de um grupo de jovens Filiado ao Lions Club Chamado Leo Club Fui o primeiro presidente E o presidente distrital Participei diretamente na fundação de vários clubes na região Em 1982, passei no vestibular da Festival Atual Unioeste No curso de Engenharia Agrícola Lá, entrei no TUC, Grupo de Teatro Universitário Participei de algumas peças como ator E auxiliei na montagem de outras tantas Casei na Igreja do Caravaggio No dia 20 de fevereiro de 1988 Tivemos dois filhos A primeira é a Isabela, com 25 anos E o segundo é o Leandro, com 24 anos São duas pessoas maravilhosas São os meus orgulhos Influenciado pelas experiências de direção e atuação Fundei a Artes Videoproduções Produzi vídeos para vários segmentos Documentários institucionais e vídeos de eventos Estimo que documentei mais de mil enlaces matrimoniais Como permissionário do Exército Conheci de perto a vida na caserna Trabalhei dentro do 15º Belog Fazendo foto e videojornalismo por quase 15 anos Nos últimos seis anos, trabalho com EAD Há quatro anos, fui cofundador do Startcom Um sistema de ensino online para concursos públicos Nosso objetivo Produzir materiais acessíveis, eficazes e com qualidade Aprendi muito E sei que tenho muito o que aprender Como dizia Gandhi Viva como se fosse morrer amanhã Aprenda como se fosse viver para sempre Ok E aí, Ju, gostou do seu Draw My Life? Gostei, mas confesso que é um pouco estranho Até quando você começa a rememorar e escrever A gente não tem noção de tudo que passou na vida Exatamente Aí você quer colocar só as coisas boas, né? Você quer colocar só as coisas boas na sua história Mas tudo bem Eu gostaria de... Na verdade não é bem uma pergunta, mas é um depoimento Atenção, irmãos Nesse momento, testemunho do irmão Joé Aleluia O Serginho é um amigo de muitos anos A gente já trabalhou junto E quando ele entrou na política Nós conversamos sobre isso E uma das coisas que eu... Assim, nós comentamos que se fosse para fazer a diferença Eu apoiaria ele em todas as vezes E quero te ajudar a fazer a diferença mesmo Obrigado, Joé Eu que agradeço Tenho o maior carinho a pré-esportiva Como tu falou Nós nos conhecemos há muito tempo Já agradeço todo o apoio Como sempre De vídeos De ajuda Com ideias E projetos E está aí Nós chegamos, né? Agora a responsabilidade é muito maior ainda Tantos amigos E o interessante é isso, né, Joé? É uma caminhada juntos Que começou lá atrás Como eu falei Em 2012 E temos agora A possibilidade De não só fazer a diferença Mas junto com a população de Crescadé Junto com os amigos Que já fazem muita coisa boa Como aqui o programa 4x4 Que leva informação Leve entretenimento para todo mundo Valoriza os pratos da casa E eu que agradeço Ter essa amizade e carinho Teu aí Pela força Por esse depoimento aí Valoroso Muito bem Me diz uma coisa Não pode segurar aí Faz favor, Joé Pode segurar É meio suspeito Mas tudo bem Você tem algum projeto já em andamento Alguma ideia Em que área você quer atuar mesmo? Nessa parte mais cultural mesmo? Ou você pode expandir um pouco mais? Porque o Rocão é uma ação sua É uma iniciativa sua Que deu certo Já deu certo Você quer ampliar esse projeto E outros projetos que você tem em mente De repente para a população Veja bem O Rocão surgiu também em 2012 Uma parceria com a ONG Sua amigo e o Serginho Mas juntamente Estava minha esposa junto A gente estava batendo papo Inclusive minha esposa falou Olha Vamos lá conhecer a Eveline Da ONG Sua amigo Fiquei super feliz O trabalho deles é super lindo Inclusive um grande abraço A ONG Sua amigo Cachorros Univel Cachorros Cascavel O pessoal também Os protetores de Cascavel Fazem um trabalho incrível E aí surgiu essa ideia De fazer na Praça do Cáutra um evento E aí nós citamos A minha esposa falou Rocão é o nome Daí eu falei Pô Rocão é isso aí Começou até com ela E fomos já para a 15ª edição Mais de 10 mil pessoas Agradecer as bandas também Que são voluntárias Que tocam nesse evento Mas o que eu penso Como eu tenho também Minha base cultural Eu claro Já fiz uma indicação Da Fundação Cultural Cascavel Para que nós possamos Valorizar os nossos talentos Possamos colocar Muita gente talentosa E principalmente Essa valorização mesmo De muita gente boa Em todas as áreas Na música, na dança No teatro Nas artes plásticas Em todas as cenas E no esporte também Que tem muita gente talentosa Também na área esportiva Muita gente perdida Muita gente perdida E fora isso Eu lancei também Na Causa Animal Que também é a nossa bandeira Gigante Como eu falei Tem vários protetores Que já fazem Isso sozinhos Cada um resgata Ajuda cada cão Eu tenho nove cães em casa Eu sei que tem pessoas Que tem muito mais Cada um fazendo a sua parte Mas eu acho que Esse peso Essa carga Não pode sobrecarregar Só os protetores Está muito pesado Então o poder público Tem que fazer a sua parte Então tem o castramóvel Tem que ser castrado Esses animais Tem que colocar em algum espaço adequado Depois ter uma Tem uma lei aí Que eu achei Meio estranha Tipo assim Posso estar completamente Errado Em pensar assim Mas Que você só pode adotar Um cachorro castrado Vacinado Só que é o seguinte Aí você vai lá Você quer adotar E você tem que Bancar A castração Que hoje É 500 reais Um macho É 700 reais Uma fêmea Em média Você tem que comprar Todas as vacinas Que tem que ser importada A vacina Que custa 80 reais Uma dose É mais barato Enfim Aí inviabiliza a adoção também Eu acho que o poder público Poderia atuar nesse sentido De facilitar um pouco mais A adoção também Nessa agenda Eu achei o seguinte Nós temos essa bandeira Mas eu gostei muito Estive falando com o Leonardo Paranhos O prefeito Ele já sinalizou É a bandeira dele também Então eu sei que não é Da noite para o dia Mas é uma questão de emergência Então é questão de saúde pública E também os maus tratos É crime Então nós sabemos disso A preocupação é gigante De toda a comunidade de Cascavel Então nós temos que nos unir também As pessoas tem que ajudar Como você falou O custo é alto Só que já que tem no programa Então vamos colocar De que maneira Castração Que é a prioridade Só que daí Após a castração Esse animal tem que ser cuidado É uma cirurgia Então esse cuidado Tem que vir do poder público Tem muitas pessoas Que cuidam Resgato animal Na sua casa Mas não tem Essa verba Realmente não tem esse dinheiro Para esse cuidado Que é a castração Que são as vacinas A discussão é ampla Mas é possível Estou lá para ajudar Para fazer o melhor Juntamente com todos vocês Longe de casa Juntamente com todos vocês Vou andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho O rádio toca uma canção Ela me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Estou a dois passos Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique Eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Estou a dois passos Não sei por que Que eu fui de ser Vai, vai, vai Baby, vai, vai Vai, vai Baby, vai, vai A rádio A radioatividade leva até vocês Mais um programa da série Série Dedique uma canção A quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos Uma carta Uma carta de ouvinte Se escreve e se assina De mariposa Pachinone de Guadalupe Ela nos conta Que seria do dia do dia Mais feliz de sua vida A Lindolando Seu noivo Um caminhoneiro conhecido Da pequena e pacata Cidade de Miracema do Norte Fugiu Se apareceu Escapedeu-se Oh Lindolando Volte onde quer Que você se encontre Volte para o seio de sua amada Ela espera ver Aquele caminho voltando Faróis baixos De para-choque duro Agora uma canção Canta pra mim Eu não quero ver você triste assim Sou a dois passos Do paraíso E meu amor Vou te buscar Sou a dois passos Do paraíso E nunca mais Vou te deixar Sou a dois passos Do paraíso Não sei por que eu fui ser Bye Bye Muito bem Isso aí Serginho Canta demais Não perdeu o jeito Serginho Não perdeu Com o meu grande brother Maurício Baza Lembrando também Toda a história musical Desde o Ecos da Trivia E tudo mais Que é longa Faz tempo E vamos aprendendo muito Com os nossos amigos Andrade Paraná Também Que é um grande talento E o Andrade Uma música sua Faz parte De um filme aqui Sim Que você falasse um pouquinho Sobre isso Essa música Essa música Na verdade Eu tive a satisfação Esse privilégio Esse privilégio De entrar com essa música Eu tinha essa música Praticamente pronta Quase Quase fechada A composição dela Até que o produtor Que é o Thalice Serino Que é uma Cascavelense Que hoje está fazendo Uma grande diferença Na arte de cinema Está residindo em Curitiba Mas ele é nosso Daqui É da Prata da Casa Ele é Salete Machado Ele me ligou E me perguntou Se eu tinha uma música Que retratasse Aquela sinopse Que ele me passou E por coincidência Eu tinha Com o título Só mudei o título Para encaixar no filme E antes era para ser Inquilino do Mundo Eu mudei Para Viajante do Mundo E é essa música Que eu vou fazer agora Que retrata A história do filme Essa nossa Essa nossa viagem Para o exterior Aqui Para o Paraguai O Sacolé Enfim Essa viagem Essa nossa viagem No geral também No sentido vida Que nós somos apenas Inquilinos desse plano Somos passageiros Não levamos nada Somos apenas passageiros Aqui Sou viajante do mundo Um passageiro No tempo Sou folha seca Ao vento Podem me carregar Podem me carregar Que eu vou Sou uma ave Imigrante Uma semente No chão À espera De um ciclo Voando sem direção Anônimo Vivendo em confusão Buscando na linguagem Uma canção Fronteiras que dividem Esse lugar Fronteiras que dividem Esse lugar Fronteiras que dividem Esse lugar Eu quero aqui Agradecer todo mundo O Serginho O Andrade Paraná O Basale Meus colegas aqui E da próxima vez Nós vamos ter Um capricho De levar vocês Na chacrinha Espetacular Será um prazer Vamos lá sim Obrigado Talimão Obrigado Joel Pelo carinho Opa Paraná Que coisa linda Está com vocês Maurício Basa Meu grande brother Basa também daqui Obrigado Basa Valeu Obrigadão Muita luz Muita paz Um ótimo ano Para todos nós Acompanhe nosso trabalho Conte com a gente E vamos precisar muito De você lá Passa a bola ali Para o grande Andrade Paraná Obrigado Vocês terão um presentaço Aqui no 4x4 Hoje Com certeza Falou bem Paraná Obrigadão Andrade Sou eu que agradeço Obrigado a vocês De casa Aos amigos de casa Muito obrigado Agradeço de coração Pela oportunidade De mostrar Meu trabalho Minhas composições Minha arte musical Desculpa tirar você 8 horas da manhã Na cama Tirar músico de manhã Para cantar É sacanagem Mas Vai ficar anotado Fica Acho que eu tenho Um pouquinho de crédito Uma perguntinha para o Alemão Você dá sempre o pisca? Olha Eu sempre dou o pisca Mas só do lado direito Porque eu nunca Ultrapasso ninguém Mesmo A minha variante Ela é devagar Mesmo Esperto Foi rápido Foi rápido Joé Você quer falar Da Statcom É isso? Dá um toque Da Statcom Que é a nossa parceira E vamos encerrar O Statcom é um sistema De ensino online Para concursos públicos Essa semana Foram autorizados Novos concursos Então essa é a hora De continuar estudando Então Statcom.com.br É o caminho Para a sua aprovação Tá certo Então E agradecer também A todos Acho que foi um show Hoje o programa Redondinho Esse programa Você viu que legal Essa dupla De dois caipiras Dois pé vermelho Mas vocês achavam Que acabou Acabou não Vocês vão ver Esses dois aqui Cantando junto Agora no 4x4 Até o próximo programa Gente Um abraço Obrigado Tchau, tchau Tchau Sabe Você me conhece Eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas Quilômetros e milhas Que vem e que vão Do alto sertão Que agora se chama Não mais de sertão Mas de terra vendida Civilização